Música Termina hoje o prazo para se inscrever no programa de pós-graduação Estrito Censo do Centro de Educação Física Esporte, o CEF. São 10 vagas para o doutorado em Educação Física e 28 vagas para o mestrado em Educação Física. As inscrições custam R$ 100 e podem ser feitas na página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a própria PG. A seleção vai ser entre os dias 18 e 22 de julho no CEF. O resultado será divulgado no dia 28 de julho na página da própria PG. Música